Lá em Porto Alegre, durante a Expo Inter, fizemos uma reunião extremamente importante no que diz respeito à irrigação. Nós já trabalhamos os financiamentos para irrigação. Tem hoje 12 anos de prazo, 3 anos de carência e o juro extremamente favorecido para você fazer irrigação. Mas temos um gargalo, um problema sério, não só no Rio Grande do Sul, mas vale para todo o Brasil. Então nós fizemos uma reunião com o secretário de infraestrutura, o doutor Kalev, também com a representação da CE, das três concessionárias, a CE, a RGE e a S-Sul. Além das cooperativas de eletrificação rural, a FECOERGS, participando também a Farsul e a FederaRos. E dois representantes de indústrias que vendem pivô no Rio Grande do Sul, produzem e vendem pivô. Então nós discutimos o tema, existe energia suficiente no Rio Grande do Sul, mas para chegar até a propriedade rural o custo é muito alto. Não é a rede do produtor, da porteira da sua propriedade até chegar no levante, isso é a responsabilidade do produtor. Agora dali, a porteira dele até chegar na subestação, muitas vezes tem o problema do recabeamento. Tem também o problema da ampliação das subestações. Então este tipo de investimento, quem é que tem que fazer? São as concessionárias e o próprio governo federal, a Eletrobras ou o Ministério de Minas e Energia. Então nesta reunião ficou decidido que as concessionárias e as cooperativas de eletrificação irão fazer um relatório preparando uma demanda para nós criarmos o programa Agora Energia para Todos. Ontem, algum tempo atrás, era luz para todos. Todas as propriedades terem energia elétrica. Agora nós queremos ter também energia para todos. O que é isso? Se você é um produtor de fumo e quer colocar uma estufa elétrica, precisa de energia. Se você é produtor de leite e quer colocar uma ordenhadeira ou quer colocar um resfriador, você não tem condições muitas vezes de ter essa energia. Só tem uma lâmpada, tem uma geladeira, ok? Isso é muito importante, mas nós queremos que você tenha energia para deslanchar. Se você vai fazer um equipamento de armazenagem, não tem energia. Ou então, se você quiser fazer irrigação, não tem energia. Portanto, para irrigação, para armazenagem, para o fumo, para o leite e para qualquer, tantas outras atividades, nós precisamos de energia, força nas nossas propriedades. Fizemos um levantamento por alto, que para colocarmos, por exemplo, para 2014, 100 mil hectares irrigados no Rio Grande do Sul, precisamos, no mínimo, de 50 mil HPs. Então, nós precisamos dessa energia. E é isso que a Secretaria de Infraestrutura do Estado, as três concessionárias e as cooperativas da educação, estão fazendo esse levantamento para que, nos próximos dias, nós possamos trazer à Brasília, com o governo do Estado, com as entidades representativas do setor e também as concessionárias de energia elétrica, trazermos à Eletrobras e ao Ministério de Minas e Energia esta demanda. O que nós estamos pleiteando para o Rio Grande do Sul serve para todo o Brasil. E, seguramente, nós, em todo o Brasil, precisamos dessa energia no meio rural para incentivarmos e alavancarmos o progresso da produção primária brasileira. E, seguramente, nós, em todo o Brasil, precisamos dessa energia.